14º Mega Encontro Todo Mundo Faz Certo aí pessoas, Evolution colado no maior evento do som automotivo do Brasil que é o 14º Mega Encontro Juliano, o dia 7 tá chegando aí, aliás, estamos aqui no local onde vai acontecer o Mega Evento Aguardado em todo o Brasil É isso aí, de hoje, tá vendo aí, nós reunimos a galera aqui hoje, galera do som automotivo pra já ver os espaços que realmente esse ano nós estamos batendo todos os recordes das edições anteriores pra você ter uma ideia, nós temos já mais de 400 carros inscritos pela primeira vez na edição do Mega nós temos o campeonato mundial da DB Drag Race e tá vindo, participando esse ano do Mega, mais de 6 estados compre seu ingresso antecipado pra evitar filas no dia do evento você pode comprar antecipado no Pão de Batata Center Shop ou Chiclé Loja 4 Terminal Central e lembrando que crianças até 12 anos de idade é um quilo de alimento não oferecível o evento que levou o nome de Uberlândia ao cenário nacional do mundo automotivo porque você sabe o que fazer com a big fat butt Wiggle Wiggle e aí Obrigado.